Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedora a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 10 a 16. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 10 a 16. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Todavia, Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças de Deus, que Deus nos prodigalizou, e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para eles são loucura, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém, porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo. Caríssimo irmão, caríssimo irmã, nós ouvimos neste trecho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, aliás, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 10 a 16, onde São Paulo vai falar para nós da necessidade de reconhecer uma coisa, nós recebemos o Espírito que vem de Deus e não o Espírito do mundo. Meu irmão, minha irmã, você não recebeu o Espírito do mundo, mas você recebeu o Espírito que vem de Deus, e por isso é necessário olhar para todas as coisas com o olhar de Deus. Deus não tente compreender o mundo com o olhar único e exclusivo do mundo, unicamente com a sua razão. Não tente compreender as coisas que acontecem na sua vida exclusivamente com a sua razão, mas através do Espírito que vem de Deus, que revela o significado profundo dos acontecimentos em nossas vidas. É o Espírito que vem de Deus, a nossa abertura a este Espírito, que vai facilitar para nós a compreensão de todas as coisas. Se a gente não se abre ao Espírito, se nós nos tornamos cada vez mais homens e mulheres que olham para tudo o que acontece na vida, somente com o uso da razão, somente querendo enxergar a vida de forma racional, sem se abrir para algo que é superior à razão humana, que é o Espírito de Deus, que revela todo o conhecimento, todo o mistério da vida. Então, a gente vai cada vez mais se fechando, pensando que o ser humano não tem nada de espiritual. E é estranho pensar desta maneira, né? Que tudo é racional, que tudo é o meu consciente ou o meu inconsciente, quando o mundo afora, em todas as civilizações, nós vamos encontrar as religiões. A busca do homem e da mulher pela espiritualidade. Nós temos, meu irmão, minha irmã, uma abertura para aquilo que é transcendente. Todo homem, toda mulher, todo ser humano, quando nasce, ele tem esta abertura para Deus, porque nós viemos do Senhor e é necessário, então, buscar, se tornar um homem espiritual, recorrer a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós precisamos aprender esta lei básica. Em tudo o que acontece na minha vida, eu preciso recorrer a Deus. Eu preciso apresentar ao Senhor, seja as minhas dificuldades, seja as minhas alegrias, perdi alguém, falecer alguém da minha casa, da minha família, apresento isto ao Senhor, entrego em oração para Ele, peço a Ele a força necessária para superar todo este abalo que acontece nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Se eu vivo um momento de grande alegria, consagro este momento ao Espírito de Deus, consagro este momento a Deus, num ato de louvor, de agradecimento. É necessário, meu irmão, minha irmã, olhar para todas as coisas com o olhar de Deus, com o olhar divino, com o olhar do Senhor. Qual é o sentido disto que acontece na tua vida em Deus? Qual é o sentido que Deus está tentando nos dizer com este acontecimento? Seja com uma tristeza, seja com uma alegria. Sabe, a gente somente perscruta, né? Somente perscruta os grandes mistérios de Deus quando a gente se abre ao Senhor. Porque é somente Deus quem pode nos revelar os grandes mistérios da vida. Por isso não nos deixemos enganar, por muitas e muitas ideias que percorrem o mundo, tentando fechar o ser humano somente na razão, somente na sua mente, somente no seu corpo. Como se o ser humano fosse corpo e mente, corpo e sentimento, corpo e racionalidade. Como se o ser humano não fosse um ser espiritual. Não. Na nossa unidade, nós somos um ser espiritual. Nós temos uma comunicação com Deus e dele nós dependemos. Por isso essa necessidade de buscar o Senhor o tempo todo. Por isso essa necessidade de querer ser de Deus, de buscar ser mais e mais do Senhor, mais e mais espiritual. Mais e mais eu quero Deus, mais e mais eu busco a Deus, porque é dele que nós viemos. E para ele nós voltaremos. Vamos então pedir a bênção de Deus para nós? O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Música 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 Música